Agora é a hora do guardião mexer nos rumos do jogo. Exilados, a grande final está muito perto e vocês devem tomar uma decisão muito importante. Vocês têm que virar escravos da Mirella, então todo mundo vai lavar o cabelo dela, um da chapinha, outro fazê-la. Exilados, a grande final está muito perto e vocês devem tomar uma decisão muito importante. Dos seis exploradores que ainda estão na vila, apenas cinco vão avançar para a prova que... Pera aí, deixa eu vir, vai. Então assim, só um que desce, o resto não é finalista. Tá, mas lê o outro. Acabou? Não, vocês devem escolher agora quem é o explorador que não vai disputar essa prova e sairá os da vila. Assim que a Mirellinha começou a ler, ela não terminou de ler o pergaminho, então a gente já ficou mega animado com a possibilidade de estar trazendo o Piongo para cá. Não pode ser real, porque é muito sem graça. Não, calma, tem mais coisa. Pera aí, pera aí. Para fazer justiça ao desempenho de todos durante a temporada... Muito arrepreendido. ...os dois exploradores que possuem mais pedaços de mapa, Piongo Lee com nove pedaços e Laura com sete pedaços, estão imunes a essa escolha. Ah, mentira que ele está imune, gente. Após a decisão ser tomada, um de vocês deve ir até a vila e dar a notícia e buscar o novo exilado. Achei muito ruim o poder do guardião. Achei péssimo. Eu acho que todos os poderes que teve durante o programa, esse foi o pior. Eu amei o poder do guardião. Gostei muito, achei um poder bem, meu Deus. A minha opinião. Posso ir buscar? O Dinei, que... Dinei é f***. Para mim é a Nádia. Dinei é a Nádia, Vanessa. Nádia, 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 Nádia. Ele já não pode participar das provas, para mim não faria muito sentido. Se ele não está apto para uma prova, quem tem que decidir isso é o programa ou ele. Não tem por que a gente deixar duas pessoas que jogaram o tempo todo para que a gente saísse do jogo, dar o benefício dela ficar no jogo, simples assim. Após a decisão ser tomada, um de vocês deve ir até a vila e dar a notícia e buscar o novo exilado. Para quem vai buscar? Eu não vou buscar, Nádia, Nádia. Lembrei lá do discurso de quando ela votou em mim, que eu não tenho time, que eu não puxei ela para perto, quando eu pude. Falei assim, pô, vamos corrigir isso aí, né? Vamos reparar esses erros. Vou trazer ela para perto de mim, tirar ela de perto do priong. Posso buscar? Posso buscar? Posso, posso. Peraí, peraí. Vocês não acham melhor, por causa dos machucados, o Diney? Não, não acho. Não? Não acho. Eu e o Thomas, a gente não conseguiu fazer nada, porque na real eles estão em cinco, a gente está em dois. É impossível votar, é impossível defender a calça. Eles preferem ver a infelicidade do outro do que dar uma oportunidade. A gente já está aqui tudo ferrado, o Diney está ferrado, mas está lá em cima, então, tipo, faria mais sentido na minha cabeça. Deixa ele ficar na final. Não cheguei, Lucas. Não, vai ser muito romântica essa música aqui, que é uma música de um jeito legal. Posso trazer o amor da minha vida para cá? Posso, pai. Eu não vejo nada de extraordinário nessa de ir lá buscar, então eu pensei dentro das possibilidades do que ia ser mais chocante para ela. Vem secar o cabelo aqui embaixo. E o Lucas é um meme. Que menino, que menino tabacudo, meu Deus do céu. Fala assim, os animais irracionais fizeram uma votação e decidiram que a cobra tem que vir para eles. Deixa eu dizer uma coisa, não perde a tua razão não, vice? Não, eu quis ser. Fala assim, olha, já tudo bom, a gente escolheu você, você vai lá, não é tão bonito, mas o povo é legal. Deixa eu ir, Lucas. Não, 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 não. A gente subiu, já falou um monte de coisa para ela. Não quero falar mais. Não, ele não vai falar nada não. O Thomas queria ir porque amigo, queria aliviar alguma coisa. Só que assim, nós não temos por que facilitar nada para nenhum deles nesse momento, sabe? Porque toda vez a gente é minoria nessa... É o preço de vocês terem mandado, todo mundo dá a gente para cá. Era um cara que eu tinha um carinho, mas as pessoas acabam na convivência mostrando alguns lados. Não fica assim, não. É porque é um consenso, é todo mundo, todo mundo fica chateado, entendeu, com as atitudes. Aí eles querem subir para, tipo, ah, eu estou aqui 21 dias e é isso. Não ligar não, tua vida nem aqui não, Thomas. Mostra a pessoa que tu é aqui, tem a oportunidade de mostrar que tu é alegre, que tu é feliz. Eu confio que lá dentro tu é uma pessoa muito boa, sabia? E eu sei que tu é uma pessoa muito boa. Mas tu não precisa disso, não, de levar um pergaminho, que besteira. Ah, mas era pela brincadeira, era para ver o pessoal. Sim. Mas a gente combinou desde o começo, que, tipo assim, sempre que a gente fosse o consenso, a gente sempre ia dar oportunidade para as pessoas que já estavam aqui há mais tempo. Mas ele já foi, esse é o problema, ele foi essa semana. Não é que ele foi há 15 dias atrás, ele foi agora. Tem pouquíssimos dias que ele subiu para a prova. Eu sei que você está triste, mas não liga, ele é legal contigo, vocês são legal, vocês se falam. Para quem fica triste com uma besteira dessa, não é, fica todo mundo em paz. Não é, egoísmo, mano, egoísmo da parte dele. Thomas é um menino muito competitivo, né? O papai dele ensinou ele para ser, para cima, competir, faz cara de choro e faz birra. Não, aqui não cola com a gente, né, Tominha? Eu quero ir embora dessa b**** desse lugar. Não é real. Eu vou te cair, cara, quem quer? Oi? E assim, por quanto foi noite, eles falaram, se tiraram todos nós, vocês não vão assistir, né? Tem gente ruim, né? Estou triste por um motivo, que ela vai trazer um câmbio de b****. Será? Ai, eu acho, é chata pra c****. Nossa, mas era que ela colar com outro livro, vai ser isso. Eu acho a convencer da Nádia vai ser um pouco complicada aqui, eu brincava com os meninos, eu falava, gente, se tiver que trazer qualquer pessoa, deixa a Nádia por último, pelo amor de Deus. Seus recados, recados, abraço pro Diney. Beijo pro Diney, estamos com saudades. Falou! Mas o Piongui vai ficar mal, porque a Nádia vai embora, porque ele só fala com ela. Tá acabando, vai ficar mal nada. Com 500 mil na conta, vai ficar mal. Eu fiquei martelando o tempo inteiro, tá, 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 tá. Ai, a gente ainda chegou a conversar lá no passeio sobre isso. E aí eu falei, cara, eu vou falar na cara dela tudo o que eu penso, porque eu já tô de saco cheio. E eu falei assim, vou tomar meu banho de sol da verdade. E aí, Nádia? Ficou triste que a minha saiu? Você falou que queria que ela ficasse, né? Eu queria que ela ficasse mais pelo jogo mesmo, porque eu acho a Laura uma forte adversária. Aí que você falou no discurso e tal. É, que eu queria que ela voltasse. Que ela achava guerreira. Sim, porque ela voltou do desafio, vocês voltaram, né? Na Dinâmica, você tinha falado que ela não era, que era uma menina fraca, que ela tinha que andar com pessoas inteligentes. Ah, o Anny, se tu quiser tretar, sai de perto de mim. Eu não quero tretar, eu só quero entender. Não, mas eu não tô afim. É porque você gosta tanto de conteúdo, né? Então vamos fazer o conteúdo. Ah, então vai fazer logo com os teus amiguinhos lá, que deixa eu pegar aqui meu sol sozinho. Eu tô sendo sincera com você, que realmente não me desceu aquelas suas desculpas pra ela, entendeu? Foi tomar sol. Cheguei lá no sol, encontro Anny e Nádia falando frases um pouco mais num tom acima. Ah, é porque você respeita o meu... Respeita! Eu não quero conversar com você. Não, é porque ela fala que tem que falar na cara, né? Ah, não! Então... Ela não fica o tempo todo, tem que fazer conteúdo? Vamos fazer um conteúdo. Ela quer causar com o Nádia a pessoa. Tá, 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 tá pra você. Começou a biscoitar, me provocar, mimimi, mamá, mamá. Você não quer conteúdo? Vamos ter conteúdo, vamos ter conteúdo. Ela queria biscoito em cima de mim. E eu não dei. Biscoiteira. E eu tô bem geribário. Biscoiteira. Meu Deus. Ah, você não é, né, Nádia? Você fica o tempo inteiro falando conteúdo, vamos fazer conteúdo, fazer conteúdo. Fácil que eu barrago só. Eu tô de biscoito. Dá biscoito, dá biscoito, dá biscoito, dá biscoito, dá biscoito, dá biscoito. Parece de quinta, não digo nem de quinta série, de pré-escola. Vai cuidar da tua filha, Dinei. Agora eu não posso falar o que eu penso pra ela. Não, da tua filha. Eu não tô falando com isso. Eu não posso falar o que eu penso. Ela pode falar o que ela pensa. Eu não posso falar o que eu penso. Tudo isso é por causa das tuas filhas? Essa menina se cair nas ilas, não pega. Realmente, pra mim, ela foi falsa, entendeu? Eu vim ali falar todo aquele discurso que queria que a Mirella ganhasse. Pô, seja sincera, se foi um blefe, fala, gente, foi um blefe. É muito mais bonito, porque querendo ou não, a gente tá jogando aqui. Engraçado que você pode ir lá e falar o que você pensa de mim. Agora eu não posso falar o que eu penso de você, né? Ai, ai, respeito passou longe, a educação também. Depois que você fez com a Mirella ali, você é muito educada. Ô, meu, meu, meu. Respeitosa. Pra mim, tanto faz o que elas falavam, enfim, piadas e deboches. E ali eu vi, hum, olha as máscaras caindo. Tudo falso ali. Vem, pessoa! Pessoa não, Nádia é pessoa. Ah, Nádia, peraí, tu tá de sacanagem com a minha cara agora, porque eu te chamo de pessoa direta, agora tu quer meter o Nádia é pessoa pra mim. Nádia é pessoa. Não faz a perdida não, hein? Ah, não, não faz a perdida não você, querida. Não, não, peraí, peraí, não acredito não. Não, não, peraí. Peraí, que você quer rodar bora comigo uma hora dessa, Nádia. Não faz a perdida não você, meu amor. A Valência chama a Nádia de pessoa, porque é o sobrenome da Nádia. Como ela sempre brincou, sempre chamou. E a Nádia não gosta. Começou. Tô falando direito com você, eu não tô te falando com isso. Eu tô brincando com você. Mais respeito, por favor. Virem, eu tô respeitando. Só isso? Quem não tá respeitando é você, porque eu tô brincando com você. Eu não tô te respeitando e nunca te respeitei aqui. E olha lá como é que fala também. Porque eu sempre brinquei com você. E sempre te respeitei pra c******, tá bom? Vamos continuar com respeito. Então pronto, eu chamo de pessoa, sempre chamei e você nunca reclamou. Agora é porque a Nádia foi sentada do teu lado e ela começou a falar. E você quer dar uma diária. Não faz a perdida não, Nádia. Pelo amor de Deus. Uma hora dessa, quer fazer VT? Meu amor, não sou atriz não, sou cultura. O biscoito tá ali, como quem quer. Ah, tá, quem quer é você. E ela fazer aquilo pra cima de mim, eu não acreditei. Eu fiquei mega chateada. Falei, não acredito que ela fez isso. Até pra cima de mim sobrou. Que vem as provas que eu vou com uma c******, sangue no olho da c******. A Valesca me surpreendeu. A máscara dela caiu hoje. Quem manda no jogo é o exílio, exílio, exílio. Ah, não. Ah, não. Ah, não.